FIM 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 Aqui a central da sable solicitando atualização de powering. Já tivemos uma reunião não autorizada neste vídeo. Spider-Man, temos uma situação de crise O time de futebol americano foi jogar fora de casa e nunca mais voltou Encontraram os ônibus abandonados Time, torcida, comissão técnica O Lee formou um exército Tem alguma pista? Alguém reconheceu o quarterback, Brad Davis Postaram uma foto Espera aí Isso parece o arco da Washington Square Acho que fica próximo da ESU É o arco da Washington Square Fica perto do campus Eles são como uma matilha de lobos Quanto mais isso se prolongar, mais provável que alguém morra E eu vou te passar primeiro Demônios, estou do lado Você não consegue ver todos eles ao seu redor Demônios te juntam Faz de novo Eu tive que futebol tem quantos jogadores? Você vai ver Quando eu arrancar os seus olhos Você finalmente vai ver Demônios, por todo Você é o ovo O fogo mudou É a primeira vez que eu lamento que nossa torcida seja tão grande Eu vou te matar Eu te odeio, eu odeio todos vocês Você não pode me ferir Você não pode me ferir Ele se protege Você vai ver Quando eu arrancar os seus olhos Você finalmente vai ver Arranque sua casa Mostre a verdade sobre ela Segura Você é um deles E eu vou te matar primeiro Faz de novo Pena que eles não jogaram assim contra o skate Você finalmente vai ver Você é um monstro Não pode me ferir Eu vou te matar Segura Será que finalmente acabou? Isso foi muito louco Eu tava louco Você não é o primeiro a passar por isso A boa notícia é que os médicos examinaram os outros E não encontraram mais nenhum efeito residual Valeu, cara Não sei nem como te retribuir Acabem com os Wildcats no sábado E estamos conversados Conseguiu Todos os desaparecidos foram encontrados Vamos saber disso Talvez agora as coisas voltem ao normal Ah, que saudade da normalidade Concordo plenamente, parceiro Obrigado Que saudade da normalidade E aí Eu vou te mostrar